Olá pessoal, então sejam bem-vindos aqui a mais um programa, Momento Luz, que vai ao ar aí todas as quartas-feiras, né, e também eu coloco no meu canal no YouTube, Priscila Ditts, psicoterapeuta. E hoje a gente vai falar desse tema, nesse programa de número 51, a gente vai falar sobre autodestruição. Gente, autodestruição é totalmente diferente de comportamento suicida, né, a gente vai perceber que a autodestruição é muito mais comum do que a gente imagina, talvez você tenha comportamentos autodestrutivos sem perceber, recentemente saiu uma entrevista na revista Galileu falando sobre esses comportamentos, a gente vive uma sociedade que tem, a gente tem visto aí todo o contexto social e que tem levado a gente, as pessoas, até de forma inconsciente, a buscarem ou agirem de forma autodestrutiva sem perceber, né, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse tema. Eu trouxe alguns comportamentos que eu observo no meu atendimento terapêutico, na clínica, com as pessoas que eu atendo e também pesquisas que eu fui fazendo. Assim, é um tema que a gente vai, a gente precisa olhar, a gente precisa analisar, a gente precisa entender cada vez mais quais são os comportamentos autodestrutivos para a gente observar esses comportamentos em nós mesmos e conseguir mudar esses comportamentos e observar em quem está à nossa volta, né, as pessoas que a gente convive, muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida autodestrutiva e não percebe. Então, eu sou a Priscila Ditts, eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa, tenho pós-graduação em desenvolvimento humano, sou especializada em algumas técnicas integrativas, de práticas complementares à saúde, trabalho com florais alquímicos, né, trabalho com outras ferramentas terapêuticas de autoconhecimento, muito ligadas à abordagem da psicologia analítica, que é a psicologia desenvolvida pelo Jung, né, o Carl Gustav Jung, então ele trabalhou e se aprofundou em várias técnicas de autoconhecimento e que eu estudo há mais, pelo menos há mais de 15 anos, quem estuda o Jung sabe que é um conhecimento vasto e que a gente não para de estudar, não para de se aprofundar nesse conhecimento que é cada vez mais rico, né, para a gente compreender a mente, a psique humana, para a gente compreender os nossos complexos, para a gente compreender e buscar um modelo, né, de entendimento, de autoconhecimento cada vez mais profundo. Então, gente, às vezes, nesse processo de autodestruição, a gente sente muitas vezes um vazio, uma sensação de desespero, a gente sente o pensamento muito acelerado, excesso de preocupações, a gente quer resolver as coisas, mas não consegue encontrar uma saída, a gente começa a criar uma ilusão em relação à vida, a gente começa a... é, na verdade, uma grande confusão do nosso psiquismo, a gente começa a entrar num conflito interno e a gente não consegue organizar a nossa mente. Eu costumo dizer que a mente é um quebra-cabeças, né, e se a gente não organiza muito bem as peças desse quebra-cabeça, se a gente não entende, de uma forma mais aprofundada, como funciona a nossa psique, a nossa estrutura psíquica, esse quebra-cabeça, ele começa a desorganizar e a gente começa a se machucar, a sofrer, a entrar em sofrimento psíquico e a acabar caminhando para atitudes autodestrutivas sem perceber. Tem um filme que eu assisti recentemente, que eu recomendo, né, que tem muito a ver com esse tema, que é o filme Aniquilação, Aniquilation, né, em inglês, tá no Netflix, então quem tiver a oportunidade de assistir ou fora do Netflix, em outro canal, é um filme que fala muito disso. E tem uma cena que eu acho muito importante que ela define, né, essa diferença entre autodestruição e suicídio, que é a cena da psicóloga, né, da terapeuta, que conduz o grupo numa missão e ela fala para a atriz principal assim, para a protagonista, ela diz assim, eu diria que você está confundindo suicídio com autodestruição. Quase nenhum de nós cometemos suicídio e quase todos nós nos autodestruímos. Mas não são decisões, são impulsos. Então assim, gente, essa é a frase, né, então assim, ela diz o seguinte, que muitas vezes a autodestruição não é algo consciente, não é um processo consciente, é um processo inconsciente, é um impulso, né, então por exemplo, muitas perguntas, muitas dúvidas ainda não são respondidas, por exemplo, o câncer, né, o câncer, a célula cancerosa, ela é, ela comete uma apoptose celular, o que é apoptose? É como se fosse um suicídio celular, né, a célula, ela entra em colapso, né, ela começa a se autodestruir, também é um processo de autodestruição. E aí a gente pode levar para N análises do ponto de vista psicossomático, do ponto de vista da história de vida pessoal, as pessoas que eu atendo, né, hoje no meu atendimento clínico eu atendo focado nisso, eu atendo desde 2014 e eu já tenho, eu já analisei quase 600 casos, assim, e a gente percebe muito, é muito comum e é muito visível o sintoma, relacionar o sintoma, o sofrimento que a pessoa está sentindo com o seu histórico de vida, né, situações que a pessoa foi vivendo e aí acaba provocando uma somatização, acaba provocando um sofrimento, acaba provocando um sintoma físico realmente. Então a psicossomática é uma área do conhecimento que está crescendo muito e tem muito ainda a gente aprofundar esse conhecimento, entender como a nossa mente, né, processa essas questões do sofrimento, como que a gente processa os nossos traumas, né, como a gente processa as nossas frustrações e a gente observa que cada pessoa a gente vai somatizar de uma forma. Então um processo de separação pode ter acontecido com milhares de pessoas, mas cada um vai processar de uma forma. a perda da mãe, o falecimento do pai, um acidente, né, a perda de um amigo com um acidente de carro, enfim, diversos traumas que acontecem e que muitas vezes a perda de outro dia, eu atendi uma pessoa com a perda de um animal, de estimação. Então assim, que para algumas pessoas é um, que não é um trauma, que é algo irrelevante, mas para outras já torna algo muito simbólico e que pode levar a uma somatização e acabar culminando num sintoma, né, num sintoma físico. Por exemplo, um câncer de mama, né, como a gente está falando da célula cancerosa, um câncer de mama, vem, você vai ver históricos de câncer de mama, são históricos de mulheres que têm uma série de sofrimentos, que têm uma série de mágoas, cada uma com seu histórico de vida, seu histórico pessoal, mas existe uma relação com grandes sofrimentos, grandes mágoas ligadas aos relacionamentos, né. Então, gente, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dessas atitudes autodestrutivas para a gente compreender. Quando eu estou tratando, quando eu estou atendendo, eu procuro aprofundar, é importante aprofundar essa autoanálise e a gente não consegue fazer isso sozinho, né. Então, por isso que a gente pode assistir vários vídeos, a gente pode ouvir, a gente, palestras, a gente pode ler, a gente pode buscar o conhecimento, que é muito importante, mas nada, nenhum conhecimento que a gente adquire vai substituir um processo de autoanálise terapêutica, né, autoanálise dentro de uma terapia, dentro do olhar do outro, né. Então, é importante a gente aprofundar qual a causa daquele processo de autodestruição, que muitas vezes a gente não consegue olhar sozinhos, né, a gente não consegue olhar para esse nosso lado mais sombra, a gente não consegue olhar para esse lado mais oculto, né, sem a ajuda de um outro, mas de um outro que tenha esse treino, que tenha esse olhar profissional, né, que tenha esse olhar mais técnico para a gente identificar o que realmente é sombra, o que não é, o que realmente é comportamento autodestrutivo, o que não é, qual é a causa para levar aquela pessoa para aqueles comportamentos. Então, eu vou trazer aqui, então, alguns exemplos de 10 atitudes autodestrutivas, 10 não, eu acho que se der tempo eu vou falar até mais, mas que acabam nos intoxicando, acaba paralisando a nossa vida, acaba trazendo sofrimento. Então, o primeiro ponto é a gente olhar essa questão da... da nossa atitude diante da vida. Então, a gente não procrastinar, não ter falta de ação, a gente não... Sabe aquela velha frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? Então, está muito ligado a isso, é a gente buscar agir, buscar ter atitude diante da vida, ter a iniciativa, né, ter a ação. Isso é um ponto muito importante nesse processo, porque se a gente procrastina, a gente acaba deixando para amanhã, né, e a gente vai criando um comportamento, vai criando um padrão de se sentir que a gente acaba não realizando as coisas, a gente se sente sempre, cada vez mais distante daquele objetivo. Então, gente, a procrastinação, a falta de ação, então, querer começar um curso novo, querer começar a estudar algo, querer fazer um jardim na varanda, querer aprender a dirigir, querer tirar carta de motorista. Então, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer intenção, qualquer ideal que você tenha em mente, procurar colocar essa ideia em prática. Porque se você fica só no campo das ideias, você não se sente realizador. Então, para a gente se sentir realizador, quando a gente realiza algo, isso traz uma sensação de satisfação, de bem-estar, de que as coisas estão caminhando, de que a vida está seguindo o seu rumo, de que as coisas estão acontecendo na minha vida. Se a gente mantém uma postura de procrastinar, de deixar para depois, de não priorizar as coisas que são importantes, a gente vai alimentando essa atitude autodestrutiva. E a vida vai passando. E a vida vai caminhando. Então, por isso que é uma maneira geral, mas cada pessoa tem que ser analisada individualmente para identificar quais são as atitudes de procrastinação que estão levando a essa autodestruição na vida dela. Um outro item é a gente sabotar os relacionamentos. Então, assim, gente, a sabotagem nos relacionamentos pode estar ligado a excesso de ciúmes, que aí leva ao terno de um relacionamento, a questão do controle, da possessividade com o outro, a insegurança nos relacionamentos, a carência excessiva. Então, a pessoa muito carente, muito apegada ao outro, com muita codependência, com muita dependência emocional, vai levar o quê? A uma sabotagem nos relacionamentos e automaticamente você começa... Observa se você tem esse padrão, né? Analisa assim, quais foram as causas dos meus últimos términos de relacionamento? Qual é a causa principal? Existe um padrão? Isso é análise. Existe um padrão? Eu consigo observar que, nossa, aconteceu isso aqui no primeiro, isso aqui no segundo, isso aqui no terceiro. E aí, se você perceber um padrão, dentro desse padrão, o que é que tem a ver com a minha atitude? Eu contribuí? Qual foi a minha contribuição para o término desse relacionamento, desses relacionamentos passados? Então, observar se você tem sabotado os seus relacionamentos com atitudes de possessividade, de ciúme, de carência excessiva, enfim. Fazer uma análise geral, né? Desses aspectos dos relacionamentos. Também, quando a gente começa a ter muito fracasso nos relacionamentos, é uma atitude autodestrutiva. Então, se eu tenho um padrão, por exemplo, de trair, então eu sempre acabo traindo ou eu acabo sendo traído. Então, gente, cada caso vai ser uma análise específica. Mas você começa o quê? A ter um padrão de fracasso, de se sentir fracassado nos relacionamentos, e isso leva a um sentimento de autodestruição também. Um outro item é o suicídio social. O que é isso? É quando a gente, justamente, por conta desses fracassos, por esse cansaço de se relacionar, por esse... A gente começa a se frustrar, né? Por uma série de frustrações, por uma série de traumas, a gente decide se isolar. Então, o suicídio social pode ser uma série de separações, acontecem, e a pessoa acaba se isolando. A pessoa não quer mais se relacionar em redes sociais, ou a pessoa acabou sofrendo um bullying nas redes sociais, acabou sofrendo algum tipo de preconceito, e isso leva ela a se isolar socialmente. Isso leva a pessoa a não querer se relacionar mais, não acreditar mais nas relações de amizade, não acreditar mais no... Então, ela começa a cortar vários laços sociais. Isso é o suicídio social. Isso é um processo autodestrutivo também. Porque, a longo prazo, isso não se sustenta. Como diz a música, né? É... 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 Eu não vou dizer que é impossível ser feliz sozinho, mas é muito difícil a gente viver por muito tempo num suicídio social. Ou seja, no isolamento total, né? Uma total falta de convívio, de contato com outras pessoas. Isso não é mentalmente saudável, né? A gente acaba entrando num... É... Num estado de... De sofrimento psíquico. E... Isso é uma atitude autodestrutiva também. A longo prazo, pode levar a uma série de sintomas, como depressão, como neurose, né? Um processo neurótico. Um processo... A pessoa pode desenvolver uma sensação de perseguição. É... A pessoa... Ou então... É... Bloqueia os relacionamentos. Então, a pessoa não confia mais em ninguém. Tá sempre desconfiada. Tá sempre desconfiando. Tá sempre insegura. Então, gente... Se eu for elencar aqui uma série de possibilidades, de sintomas que podem surgir de sofrimento psíquico, que pode surgir com o suicídio social. Então, é uma atitude autodestrutiva também. Uma outra... Um outro tema são os relacionamentos tóxicos, né? Então, tá muito ligado aquele outro tema do... Do sabotar o relacionamento. Mas também tem a questão de um relacionamento tóxico. Então, é um pouco diferente, assim. Um relacionamento tóxico é quando você está se relacionando não porque você, de fato, gosta da pessoa. Né? Você está se relacionando... Você está se... É... Como se você estivesse se... É... Mutilando naquela relação. Né? Você está mantendo uma relação ou para não ficar sozinho. Ou você mantém uma relação porque... É... Você tem medo de... De ficar sozinho. Onde não tem mais ninguém. Você mantém... Sustenta um relacionamento tóxico. Você se mantém naquele relacionamento justamente se autodestruindo. Muitas vezes a gente não... Não percebe isso, gente. A gente está num relacionamento tóxico. A gente sustenta um relacionamento tóxico. E não consegue enxergar qual o motivo que leva a gente a manter uma relação. Por exemplo... É... Pessoas que apanham na relação. Né? Não vou falar mulheres porque tem homens que apanham também. Então, pessoas que acabam... É... Vivendo relacionamentos violentos por anos e anos. Por que que as pessoas se mantêm nessa posição autodestrutiva? Né? Pessoas que se mantêm numa relação sendo traídas por anos e anos. Né? E sabendo que está sendo traída e aquilo machuca, aquilo magoa, aquilo faz mal. Aquilo gera um sofrimento psíquico, mas a pessoa se mantém nesse relacionamento tóxico. Ou a pessoa é manipulada, a pessoa vive com uma pessoa, por exemplo, numa postura narcísica, uma pessoa que... Extremamente egocêntrica, extremamente egoísta, e o outro está ali sempre servindo. O outro se mantém nessa atitude destrutiva de subserviência, de não se valorizar, de autodesvalorização. Tudo isso também é fruto de um relacionamento tóxico. Né? Não é só... O relacionamento tóxico não é só ligado a ciúme, a violência psicológica, está ligado a gente também, quando a gente se permite e a gente se mantém nesses relacionamentos tóxicos. Por quê? A pergunta é, por que a gente alimenta esse tipo de relacionamento? E uma outra questão, por que o padrão desses relacionamentos muitas vezes acontece? A gente termina um relacionamento e entra num outro relacionamento que é o mesmo padrão. Então, gente, observar os padrões é muito importante. Como eu trabalho com a constelação familiar sistêmica, isso é muito trabalhado na constelação, né? Na terapia da constelação. Quais são os padrões, né? Que estão bloqueando a nossa vida nesse momento? Padrões ancestrais, padrões de ancestralidade. Essa é uma ferramenta que eu analiso. Uma outra ferramenta é o mapa do nascimento, o mapa natal. Será que eu trago já algum bloqueio, algum desafio de relacionamento, algum desafio ligado ao meu comportamento com o outro, as minhas relações com o outro, amizades, família, relacionamentos amorosos. Isso tudo a gente consegue identificar na análise do mapa natal, na visão do autoconhecimento, na visão da personalidade. É por isso que eu falo, eu trabalho sempre com essas ferramentas com uma visão alquímica, da alquimia do ser, da alquimia da alma, da alquimia da individuação da pessoa, nesse processo de individuação. A alquimia interior busca justamente, esse processo alquímico, da terapia alquímica, busca justamente a gente olhar para esses bloqueios, para esses traumas, para esses comportamentos autodestrutivos e a gente conseguir despertar, e a gente sair desse padrão e conseguir encontrar o caminho da individuação, da mudança de comportamento, da reformulação das nossas crenças, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente continua no próximo bloco falando um pouco mais das atitudes autodestrutivas e como a gente lidar com essas atitudes, tanto com a gente mesmo como com outras pessoas à nossa volta. Se você convive com uma pessoa que tem uma atitude autodestrutiva, também é muito difícil, precisa ter muito jogo de cintura e precisa estar preparado para lidar com esse tipo de comportamento, tá? Então, até o próximo bloco, tchau, tchau! Olá, pessoal! Então, dando continuidade, aqui o nosso programa sobre autodestruição, programa de número 51, aqui que vai ao ar na Rádio Transcendental e vai aqui no meu canal do YouTube também. E eu sou a Priscila Dites, psicoterapeuta, terapeuta integrativa, trabalho com várias técnicas. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu atendo individualmente aqui em Perdizes, em São Paulo, no meu consultório, atendo online também para todo o Brasil, para pessoas que estão fora do país também. Tenho o meu site, que é o Priscila Dites, prisciladietes.blogspot.com, tenho o meu Instagram, Priscila Dites, tenho o meu YouTube, Priscila Dites, psicoterapeuta, tenho o meu Facebook também e tenho o meu WhatsApp, que é para agendamento, tirar dúvidas, que é o 011-979-69-92-14. E, como eu estava falando no primeiro bloco, gente, o primeiro passo para a gente identificar e combater, né, e mudar um padrão de comportamento autodestrutivo é a gente reconhecer essas atitudes, né, a gente entender quais são as atitudes autodestrutivas. Porque você pode estar em vários estágios, né, como eu estava falando no primeiro bloco. Muitas vezes, a gente acha que cometer o suicídio, né, é só tirar a própria vida. Então, esse programa não é para falar de suicídio, eu falei de suicídio num outro programa. Muitas vezes, você está num comportamento autodestrutivo que já é um suicídio, eu costumo dizer que é um suicídio a conta gotas, né, é um suicídio em doses homeopáticas. Muitas vezes, a gente está cometendo o suicídio lento sem perceber, né, a doutrina espírita, né, essa coisa da, do entendimento da causa e efeito, da lei da ação e reação, isso fica muito claro. A nossa responsabilidade sobre as nossas atitudes, né, se você tem um comportamento de não cuidar da própria alimentação, de não cuidar tudo que você ingere, né, todas as, tudo que você ingere de alimentação, de toxinas, é responsabilidade nossa, né, e isso pode, pode ser uma atitude autodestrutiva sem a gente perceber, né, tudo em excesso não é saudável, né, tudo que é excesso causa um dano, né, para o nosso organismo, para a nossa mente e tudo mais. Então, continuando aqui, quais são essas atitudes autodestrutivas que a gente pode estar vivenciando sem perceber, estar alimentando, estar nutrindo, né. Uma outra atitude é a crença, as crenças negativas ou as crenças limitantes, todas as crenças que estão ligadas a eu não acredito que eu posso, eu acho que eu não consigo, eu não tenho condições, eu não sou bom o suficiente, eu não estudei o suficiente, ou não, todas as crenças negativas e limitantes, gente, são atitudes autodestrutivas. Primeiro, porque te limita, né, então assim, muitas vezes as pessoas que eu atendo no processo de análise, a gente chega na conclusão que uma crença limitante também está escondendo o quê? O medo, o medo de ter que sair da zona de conforto, né, o medo de ter que, o medo até de vencer, né, às vezes a gente tem um projeto, tem uma ideia e a pessoa fica com medo de, nossa, mas será que isso vai dar muito, eu vou dar conta do trabalho, né, será que eu vou dar conta do volume de trabalho? Isso é uma crença limitante, a pessoa tem uma super ideia, quando vê que a ideia está começando a caminhar, está começando a dar resultados, a pessoa fica com medo, a pessoa para de investir, a pessoa para de divulgar muito, porque não, mas se tiver muitos clientes, será que eu vou dar conta? Então, gente, tudo isso é crença limitante, é atitude autodestrutiva, começa assim, de repente, quando você vai ver, aquela ideia já foi por água abaixo, né, então, crenças ligadas ao seu potencial, então, a pessoa não se candidata a uma vaga, porque já sentencia que ela não vai passar, né, então, ela nem tenta, ela já evita a inscrição na vaga, porque ela já se condena, a crença limitante leva a gente muito ao processo de, da gente se condenar, da gente já se colocar numa posição de derrota, de fracasso, de incapacidade, todos os pensamentos ligados a culpa, incapacidade, estão ligados a crenças negativas, então, observe, quando vocês estiverem com esse pensamento, será que eu consigo, será que eu devo, será que eu posso, já é a raiz do pensamento da crença negativa, gente, e a, é o começo da crença, né, porque a raiz mesmo, se a gente for analisar no processo terapêutico, onde que começam as crenças limitantes? Muitas vezes, começam lá na infância, e assim, gente, muitas vezes, não é a culpa do pai e da mãe, tá, muitas vezes, é a culpa nossa, de como nós processamos, como nós criamos a nossa estrutura psíquica, muitas vezes, está relacionada como a gente, pode sim, está, muitas vezes, ligado à relação com o pai, com a mãe, com pessoas, figuras da infância, né, masculino, feminino, pessoas que cuidaram, cuidadores, mas também, está ligado, muitas vezes, a como a gente aprendeu a lidar com as nossas frustrações, e aí, o processo terapêutico é para isso, é para a gente reaprender a lidar com essas frustrações, é um processo de reaprendizagem, né, então, é possível, então, a crença, muitas vezes, uma crença limitante, você leva anos, né, para conseguir desconstruir essa crença, não é um processo simples, não é em uma única conversa, não é você olhar e falar, nossa, realmente eu tenho crença limitante nisso, ah, excesso de perfeccionismo, nossa, mas é uma crença limitante? É uma crença limitante, porque você acha que nunca está bom, você acha que sempre precisa melhorar, e quando você acha que está bom, você ainda fica preocupado com o julgamento do outro, aí, mas será que o outro vai gostar? Né, eu atendo algumas pessoas que estão em processo de doutorado, fazendo tese, ou em outras situações, pessoas, artistas, pessoas que trabalham com arte, com criação, e acha que nunca está bom, né, isso é uma crença limitante, a pessoa acaba tendo problemas, não consegue concluir, né, o seu projeto, não consegue concluir, não consegue concluir nada, por conta do excesso de perfeccionismo, muitas pessoas, gente, estão num estágio que não quer nem sair de casa, devido ao excesso de perfeccionismo, ah, mas eu não tenho uma roupa, ah, mas eu não tenho nenhuma roupa nova, ah, mas tem uma festa, não, mas eu não vou, porque eu não comprei nada, ah, não, nada, nada está bom, né, eu não estou bem, meu cabelo não está bom, né, eu envelheci, eu não estou bem, a gente vai criando, vai criando limites, vai criando bloqueios, vai criando traumas, e muitas vezes, não é com a conversa com um amigo, não é uma conversa com qualquer pessoa, que vai fazer a pessoa tirar, sair daquele processo, muitas vezes a pessoa precisa de uma ajuda profissional, gente, né, um processo mais profissional, para realmente a gente conseguir olhar para as nossas crenças, e conseguir traçar um plano, né, de reestruturação dessa crença limitante, não é algo simples, não é algo fácil, mas é possível, é bem possível, é possível, eu vejo isso na clínica, né, mas assim, é um processo, é um, são técnicas, né, terapêuticas, é um processo, é uma caminhada juntos, né, a pessoa também tem que querer, tem que querer muito sair daquele, daquele processo, não adianta você estar num relacionamento abusivo, se você não quer sair do relacionamento, não adianta ninguém querer te ajudar, se você não decidir que é o momento de sair desse relacionamento, você pode receber milhões de indicações, milhões de ajuda, milhões de dicas, mas você precisa querer sair dessa situação, precisa querer mudar, precisa sentir que chegou o momento de mudar, que chegou ao fundo do poço, né, bom, uma outra, uma outra atitude autodestrutiva, gente, é o vício, né, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de vício, o vício, qualquer tipo de adicção, de abuso, abuso de drogas, abuso de alimento, o excesso de alimento, o excesso de drogas, o excesso de pornografia, o excesso do sexo, o excesso de games, qualquer tipo de, qualquer tipo de comportamento abusivo, qualquer tipo de comportamento que você perde o controle, é um vício. E aí, o mais difícil, né, eu atendo bastante casos assim, o mais difícil é a pessoa reconhecer que está com vício, porque a pessoa sempre acha que está no controle da situação. Ah, não, é só mais essa vez aqui, está tudo bem, eu tenho total controle. As pessoas, sempre, nós, sempre achamos que estamos no controle do vício, mas a gente cria mecanismos para sustentar o vício, a gente cria mecanismos extremamente inteligentes, raciocínios extremamente elaborados, para sustentar o nosso vício em algo e a gente convencer a gente mesmo de que estamos no controle. Então, esse é o principal gatilho do vício, a gente achar que está no controle, e muitas vezes nós não estamos de fato. Mas a gente, a nossa mente criou um mecanismo de defesa super inteligente, super arquitetado, que coloca a gente numa posição de que não, eu não sou viciado, eu estou no controle, é só mais essa vez. Ah, eu vou fazer isso hoje porque aconteceu isso. A gente acha justificativas para tudo. E eu estou falando aqui, gente, de qualquer tipo de vício. Vou pegar uma coisa bem simples, vício em chocolate. Ah, eu vou comer o chocolate hoje, né, porque eu trabalhei muito. Ah, eu vou comer o chocolate hoje, porque eu discuti com a minha chefe, e eu não estou bem. Vou comer o chocolate, porque fui promovida, né, então eu mereço comer o chocolate. Ah, eu vou comer o chocolate hoje, porque é meu aniversário, né, eu mereço comer uma torta de chocolate, com mega blaster, master, chocolate, com calda de chocolate. Então, pega esse exemplo do chocolate, e substitui por qualquer tipo de comportamento. Seja pornografia, seja drogas ilícitas, drogas lícitas, drogas lícitas, lícitas como álcool, como medicamento, né, medicamento. Ah, eu vou tomar aqui, eu vou tomar, tem gente que é viciado, em comprimidos, principalmente comprimidos, que tem essa função de relaxamento, né, de trazer sono, de trazer relaxamento. Então, ah, eu vou tomar pra dormir melhor, né, eu preciso dormir bem essa noite. Gente, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de comportamento, relacionado a um abuso, de toxinas, abuso de alimentos, abuso de álcool, drogas, comportamentos, até um comportamento, é, a gente pode, hoje, tá muito comum, né, a automutilação, acaba sendo um vício, né, você se automutilar, ou você, é, tirar cutículas o tempo inteiro, começa assim, vai tirando cutículas, roer muito as unhas, né, é um tipo de, de comportamentos autodestrutivos, tudo que tá ligado a vício. Qualquer tipo de comportamento, que você não consegue controlar, que você não consegue parar, você acha que tá no controle, mas, na verdade, você já não tá mais, já fugiu do seu controle, né, é, e não é fácil identificar, por quê? Porque muitas vezes a pessoa não reconhece, né, ela não aceita, ela fala, não, isso não é um vício, isso aqui, ah, só tô roer na unha aqui, porque eu tô, eu vou fazer prova amanhã, né, eu vou fazer o Enem, eu tô um pouco nervosa, mas eu não tenho vício de roer unha, eu não tenho vício de comer, de tirar cutícula, então, gente, observem, observem a vocês, observem as pessoas à sua volta, não pra criticar, mas pra buscar ajuda, pra olhar pra isso e falar, olha, tem algo, tem alguma raiz, alguma raiz profunda que está me levando pra esse tipo de comportamento autodestrutivo, tem alguma questão emocional, alguma questão de carência, alguma questão de falta, alguma questão psíquica que leva a gente ao vício, né, o que leva a gente ao vício, e podem ser várias questões que a gente precisa analisar, precisa analisar no processo terapêutico, mas tem algo que precisa ser olhado, eu costumo dizer que todo vício é um pedido de socorro, todo comportamento viciante é porque a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de socorro, ela está precisando desesperadamente de ajuda e não sabe como se ajudar, ou não sabe como buscar ajuda, e ela acaba desenvolvendo um hábito vicioso, qualquer que seja ele, eu já tratei vários casos, gente, já tratei várias situações que vocês, inimagináveis de tipos de vícios, que a pessoa nem se dá conta, que já está viciada há anos, né, tem pessoas que não conseguiram, eu atendi já casos, pessoas não conseguiram casar, não conseguiram construir família, não conseguiram ter um relacionamento duradouro, porque tinha o vício do sexo, por exemplo, a pessoa tinha vício em diversas formas, e a pessoa não tinha capacidade de construir um relacionamento, a pessoa não tinha segurança o suficiente, essa pessoa só veio buscar terapia aos 50 anos, um exemplo, tá? Um outro comportamento autodestrutivo, porque se a gente for falar de vício aqui, é o programa inteiro, até vou preparar depois um programa só para falar de comportamentos, de adicção, de vício, de abuso, enfim. Bom, outro comportamento autodestrutivo é não assumir que é preciso mudar, não assumir que precisa de ajuda, não assumir que está numa posição de autodestruição da sua própria vida, não recusar ajuda, né, então eu acho que o mais importante aqui para a gente guardar desse breve relato da autodestruição é quando a gente não reconhece que as coisas não estão bem, que a gente não está bem, e a gente continua buscando a autodestruição. Gente, esses exemplos que eu estou trazendo, muitas vezes as pessoas estão com comportamentos autodestrutivos em várias áreas dessas, né, em várias atitudes ao mesmo tempo, não é só uma, às vezes a pessoa não está em só uma atitude, às vezes ela está num relacionamento abusivo, aí ela está no consumo de alimento, no consumo de álcool, de drogas, ela está na procrastinação, né, ela não aceita ajuda, ela está num comportamento, quer ver um outro tipo de vício? É o vício da acumulação, né, ela está acumulando, ela acumula revista, ela acumula jornal, ela acumula tampinhas, ela acumula, ela começou um comportamento obsessivo de acumular coisas, tem isso, aí tem as crenças negativas, então normalmente são várias, são vários comportamentos que vai levando a uma vida de autodestruição, tá, então, importante a gente olhar e reconhecer quando buscar ajuda, né, quando a gente precisa encontrar caminhos para enxergar esses comportamentos autodestrutivos e a gente realmente conseguir sair desse comportamento, tá, uma outra tendência é a gente ocultar os sinais de que a gente está se autodestruindo, a gente, a nossa mente é tão inteligente, ela é tão complexa que a gente vai criando mecanismos para nós mesmos e para os outros para a gente esconder a autodestruição, exemplo, as pessoas que se automutilam e escondem com, vão escondendo, né, essa autodestruição, ou então as pessoas que bebem escondido, né, elas vão esconder, elas vão tentando esconder a autodestruição, a autodestruição, falam, não, eu estou bem, está tudo bem, ah, você está bem? Não, está tudo bem, as pessoas tentam mascarar os sintomas, né, é igual mascarar o sintoma de uma gripe, né, a gente mascara aqueles sintomas e muitas vezes é algo mais grave, então, gente, às vezes o comportamento autodestrutivo que está aparecendo ali no momento que você está vivenciando, você está vendo alguém vivenciar, é apenas a ponta do iceberg, tá, é apenas a ponta do problema, ali é só o sinal vermelho do problema, o problema está muito mais profundo. E por que que é tão importante a gente começar a olhar para esse tema, falar cada vez mais dessas questões da saúde mental, da saúde emocional, gente? Porque nós estamos vendo aumentando cada vez mais o número de ansiedade, né, o Brasil já é um dos primeiros no mundo em transtornos de ansiedade, aumentando os casos de suicídio, né, aumentando os casos de vícios, aumentando os casos de depressão, aumentando casos, enfim, de uma série de sintomas de adoecimento da nossa, que mostra um adoecimento da nossa sociedade, né, mostra que realmente nós estamos precisando de ajuda. O ser humano evoluiu muito tecnologicamente, evoluiu muito em vários sentidos, mas nós estamos precisando da evolução, eu diria assim, da evolução moral, da evolução emocional, da evolução de consciência. Evolução de consciência, então evoluir a nossa consciência é justamente olhar para quem somos nós, compreender melhor o nosso campo mental, o nosso campo psíquico, compreender como funciona a nossa consciência. Para que, gente? para que a gente possa dominar melhor, né, para que a gente possa dominar melhor essa ferramenta que move, né, toda a humanidade, que é a mente. Então tem uma frase que diz assim, não é que todo mundo tem uma mente, é que tudo é mente. O universo é mental. Tudo é a mente. Então fiquem com essa frase aí para reflexão. Então se você percebeu, se você tem percebido que você tem alguma dessas atitudes autodestrutivas como forma de autopunição, tente refletir sobre essas razões, as causas desse comportamento, o que está por trás, a raiz desses comportamentos e principalmente entre em contato com um especialista, entre em contato com um profissional da área que trabalha com a saúde mental. Eu trabalho com algumas ferramentas terapêuticas, algumas ferramentas que eu domino, que eu vejo o resultado no meu atendimento. Então que eu consigo realmente trabalhar com as pessoas e sentir um resultado na sua evolução terapêutica, na sua evolução de consciência, no seu autoconhecimento. Então realmente procure, ajuda aquilo que se você foi num profissional, num terapeuta, num psicólogo, num psicoterapeuta, num psicanalista, enfim, se você for num terapeuta holístico que você não se deu bem, que você não gostou, continue procurando ajuda profissional. Uma hora você encontra, é igual o dentista, né gente? Você vai num dentista, você não gosta muito, você procura outro, né? Você vai num cardiologista que o cara foi meio, que você não se deu muito bem, não teve empatia, você vai num outro profissional. Então procure ajuda porque o maior desafio da nossa geração é o equilíbrio emocional. então cuide das suas emoções, cuide da sua saúde mental, da sua saúde emocional. Quem quiser saber mais, eu deixo aqui embaixo se você está assistindo o vídeo no YouTube, eu deixo os meus contatos, se você está ouvindo na rádio Transcendental, também tem os meus contatos lá e até um próximo programa. Gratidão, muita luz, muita paz e um beijo grande. Tchau, tchau.